E aí? Beleza? Nossa, mano, por que eu comecei no escritório? Oi, gente, sempre vem mais vídeo de Blaze e Frogger. E hoje eu estou com uma ideia. Um sapo, um controle e outros sapos. A mistura do caos. Ali, os drones estão... Nossa, os drones estão muito perto. Não, eu não pulei essa boa. Mano, muito gigante, Shad, mano. Olha só esses braços, olha esse peitoral. Ai, que bonitinho. Uou, uou, esse conteúdo está muito detalhado. O quê? Você viu ele abrindo? Eu fico triste. Eu fico feliz. Eu quero decolar o... O drone decolou, o drone decolou. Caramba, é muito difícil de pilotar o drone. Olha como eu sou um sapinho triste. Eu só queria pilotar um drone. E estou realizando o meu sonho. Nossa, muita cena de início de série, mano. Como é que eu pulso? Que rolê é esse? O que é isso? Bata no sino. Ah, todo sapo morre. Eu bati no sino. Isso quer dizer uma coisa. Dingombel, dingombel. Acabou o papel. Será que é o Purge Day? Vou precisar de uma arma, hein? Isso aí, computa. Não, eu queria uma arma. Olha os caras correndo lá embaixo. Ferrou, eu não tenho arma, não. Eu tenho um drone. O drone serve como arma? Vem cá. Eu sou um drone. Brum. Vem cá. Oh. Ih. Ih. Eu quebrei o drone. Fuck. Eu estou com medo. Sim, eu vou te jogar para baixo, sapo. Não me olho assim. Tá. Foi. Foi, maluco. Oi. Au. Ai, coi, 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 coi. Tá. Fala aí, sapinho. Mano, eu vi. Estou apontando essa faca para mim. Ele tem um bigodinho. Ele é o Mickey estranho. Ah, não. O Mickey estranho está me correndo. O Mickey estranho que não tem alma e nem coração. Eu já sou um sapo todo cagado. Aí agora vem o Mickey bigodudo atrás de mim. Aí é sacanagem, mano. A Disney quer me comprar. Oh, não. Oh, eu aceito, viu? Oh, Disney. Vou entrar em contato. Vem no canal facinho, viu? Não sei você, mano. Não vê nada de errado. Com dinheiro dá para comprar café e LED. Uh, tropecei com o peido. Vambora, vambora, vambora. Manobras, manobras radicais. Não morri ainda. Não, 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 não. Ai, nossa. Ai, 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 ai. Vai, pula. Nossa, meu Deus do céu. Eles quer... Ai, olha a carinha. Ih, ele estava tão triste. Vai, vai, vai para a academia. Academia, você é um giga-shed. Você malha. Você tem corpo definido. Você tem um tacão. Caramba, o tacão dele. Hum... Então, vocês... Eu acho que não abre, né? Não. Mano, eu só queria pegar o drone. Tinha um drone. Aí eu queria pilotar o drone. Aí eu encontrei um ensino esquisito. Ele crudou no meu braço, não. Não é um estudo bem desse. Bom, vem cá. Seu vaga. Nossa. Vai levantar? Vai levantar? Nossa, se cagou todo. Ai, que susto. Nossa, eu levei um susto. Irmão, que... Nossa, que sustinho que eu levei, hein. Tropeçou. Violência. Violência gratuita. Vem a cá, seu... Ih, eu errei. Eu sou sapo também. Tá bom, não vou me vender pra Disney. Olha, meus dentes são bem brancos. Mano, essa bicicleta aqui é incrível. Ai, 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 isso, isso. Ai, é assim mesmo, de bicicleta. Ô, sapinho, a multidão acho que tá vindo, hein. A multidão Scaming. Hum, olha a multidão Scaming aqui, ó. Ui. Toma, 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 toma. Uou. Ai, 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 ai. Nossa, agora eu tô com... O facão. Pera, gente, vocês são pessoas normais. Agora, né, você quer... Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Se eu... Posta. Porque o meu taco não tá funcionando, mano. Ai, velho. Você não pode sofrer preconceito porque eu sou bombado. Agora o meu taco não funciona, aí é sacanagem. Olha, mano. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Mano, esse sapo aqui não tá na... Eita. Ele não fica... Ô, ô, para de cair. Para de cair. Para, para e mira. Para e mira. Eu vou pegar o drone. Sabe por quê? Eu não testei se o drone é mortal. Se o drone é mortal, eu não sei. Mano, olha essa perereca voando, mano. O perereca voando com ray tracing. Vai, cara. Eu só preciso ir... Putz. Seguinte. Minha ideia é ir lá no drone, certo? Lá na prefeitura ali, ó. Sabe o problema? Eu quero encontrar uma coisa vermelha. E o meu teu deve ter atenção. Agora eu vou na coisa vermelha. Porque me chamou a atenção. Vai. Vai, coisa vermelha, coisa vermelha, coisa vermelha. U. 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 Nossa. Aham. Não é assim que atira, não. Uou, essa tem... Hum, hum, hum. As armas novas. Eu não sei atirar com arma, definitivamente. Definitivamente. Uou. 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 Eu acho que eu tenho que ativar a arma, né? A arma, não. O fogo. Agora sim. Corre, 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 corre. Uou. Olha o mundo da mais feliz. Campanha do armamento com o Amazing Frog. Ainda. Ai, tem uma coisa amarela ali. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Ahá. Skins. Ai. Mocho, eu quero skins. Mocho, onde entrego aqui? Eu quero skins. Mocho, que é horrível. Olá. Você lembra de mim? Primeira pessoa. Segunda pessoa morta. Nossa, é muito gostosinho. Deixa eu ver que tá se dispondo aí. Faça a Swindon ser legal de novo. Swindon tá legal. O porquê explodiu? Não sei. Tava curioso pra ver que tinha dentro? Tava um monte. Ah, beleza. Na moral, eu vou ativar aquele rolê de novo. Odeia da punição no Amazing Frog. Tudo começou numa bela quinta-feira. Eu joguei arma fora. Eu sou muito burro. Oi, oi, oi. O que já é? Calma, calma. Calma. Quem vai vir pro pau? O pai tá com. Seguinte, eu quero meu trono de ossos. Venham até mim. Irei fazer um troninho de ossos para mim. Brum. Opa. Dei olho, dei olho, dei olho, dei olho. Ó. Ó, brum. Que burros. Mano, eles tão muito chegando perto com essas facas de manteiga. Bora. Isso, isso, isso. Ih, nossa. Mas é muito... Eita. Tropecei. Bora. Ahá, ia fugir, né? Eu errei. Oh, 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 oh. Morreu. Opa, tropeçou. Eu também tropecei. Tamo junto. Ih, eu tô errado. Bora. Ih, se peidou todo. Mano, ele tá muito brabo, sapo. Não sei o que fizeram com ele. Mas ele tá com muita cara de brabo. E parece que tá gostando disso aqui. Opa, botando. De novo, mano. Toma. Tamo só de burro. Pera, acabou? Eu acho que eu matei todo mundo. Eu acho que eu acabei com a população de Swindon. De leve. Assim. Só por diversão. Ah, os carros não quebram ainda? Quer dizer, não explode? Ai. Que susto. É, explode. Cria gasolina. Fazer um rastrinho de gasolina, sabe? Tacar fogo em uns corpos. Na moral, na moral. Morreu todo mundo mesmo? Ô, gente. Eu sei que eu sou chato. Mas não preciso se esconder. Eu matei todo mundo? E não é nem brincadeira? Eu posso botar no título. Acabei com todo mundo no Amazing Frog. E não é clickbait. Realmente aconteceu. Nossa. Vai pra comemorar. Pra comemorar. Pra comemorar. Ô, grande salto. Nossa. Foi grande. Merda. Realmente acabei com todo mundo. Posso entrar na casinha? Deixa eu entrar na casinha. Olha. Eu posso. Ô, ô, ô. Entrei. Diz que é skin de padre. Ah, não. É skin do quê? Unicórnio. Não quero de unicórnio. Saudades do porquinho. Eu queria o porquinho. Verdade. Tem o porquinho. Se eu fosse um porco, onde eu estaria? Uh. Oh. Fui muito alto. Não exploda, carlinho. Você me desrespeitou. Sai. Tá, agora na moral. Eu matei... Au. Eu matei todo mundo. Estou me sentindo sozinho. Olha. Olha aqui, ó. Tem uns crâniozinhos aqui. Mas não é que eles morreram. Eu e meus amigos. Tadinho. Matou todo mundo. Que horror. Os amigos dele estão todos mortos. Bom, gente. Espero que você esteja no vídeo. Dá aquele like. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.